Meus amigos, algumas pessoas tem me perguntado recentemente nas redes sociais se eu tô ligado aí na toda treta, toda bagunça que tá rolando com relação ao nosso querido Homelander, né, o Capitão Pátria que tá chegando aí no Mortal Kombat 1 e o Anthony Starr, que é o cara que dá vida ao personagem lá na série The Boys e tudo se ele vai ou não dublar o personagem de fato no Mortal Kombat 1 porque já tem um tempinho, né, basicamente um mês que começou esse rebuliço todo onde ele começou negando, depois ele deu algumas respostas enigmáticas e tudo mais e nós tivemos umas respostas recentes do Anthony Starr que praticamente confirmam que ele não vai dar voz ao personagem e nós temos aqui alguns indícios do que pode ter acontecido e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês pra que todos possam ficar por dentro aí Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos não é que no YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site que é o meialua.net, meus amigos, eu sempre reforço aqui vez ou outra pra vocês acessarem lá, conferirem nossos conteúdos de notícias de games e principalmente análise de jogos e críticas de filmes que temos por lá também link aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e depois deem o feedback com relação ao conteúdo se puderem beleza, meus amigos? Então, vamos lá, galera, só pra gente poder dar uma contextualizada antes de eu mostrar pra vocês os conteúdos que eu tenho aqui relacionados aí a essa treta aqui, tá? que eu peguei inclusive lá do site do Event Hubs que fez um apanhado dos acontecimentos recentes, né? nós tivemos anunciado pra esse Combat Pack, pessoal, três personagens convidados que foi aí o Omni-Man, Peacemaker que vai chegar em fevereiro conforme informações que nós trouxemos aqui em vídeo recente pra vocês e o nosso querido Homelander também, que é o Capitão Pátria e aí, uma das coisas que a galera começou a ficar muito em cima principalmente do Anthony Starr em eventos que ele aparece e tudo mais foi justamente eu poder saber se ele vai dar voz ao personagem e não emprestar apenas a sua aparência visto que o nosso querido Omni-Man, embora ele seja um personagem da série animada ali, né? Do Prime e tudo mais ele é dublado pelo J.K. Simmons, nessa série animada do Prime aí e tal e ele emprestou a sua voz pro personagem do Mortal Kombat 1 a mesma coisa aconteceu com o Peacemaker nós fizemos um vídeo recente aí comentando acerca do personagem o Ed Boon esteve lá na CCXP pra poder divulgar o Quan Chi e eles aproveitaram pra poder mostrar o Peacemaker que tá aparecendo aí agora na tela pra vocês e o Ed Boon confirmou que sim o Peacemaker, ele não é apenas a aparência do John Cena mas também o voice acting, né? A voz do personagem também e ele comentou o quanto foi divertido ter o John Cena lá participando da produção do jogo, do seu personagem no caso e o quanto foi divertido trabalhar com o ator, né? E aí, cara, vem a questão do Anthony Starr que é um cara que se tornou muito famoso aí por conta desse papel dele do Homelander no The Boys e tudo mais inclusive, se vocês ainda não assistiram a série do The Boys, cara assistam que vocês vão entender o porquê que a galera curte tanto o personagem embora ele seja bastante cretino aí como vocês estão ligados principalmente quem já assistiu a série e é natural que a galera que acompanha a série The Boys queira ver aí o próprio ator dando vida ao personagem tão icônico que ele levou pras telas assim e aí, cara, como eu disse lá no início do vídeo já faz mais ou menos um mês aí começou todo esse rebuliço, né? ele tinha negado, parece, uma primeira vez vocês podem até me corrigir nos comentários mas pelo que eu me lembro foi basicamente isso e aí depois ele deu uma resposta enigmática e a galera continuou perguntando sempre tem, galera, aquelas questões de acordo de confidencialidade, né? que ele não pode confirmar alguma coisa e tudo mais só que no caso aqui do Anthony Starr por diversas vezes ele foi muito direto ao ponto dando a entender que ele realmente não iria que ele não irá, na verdade, dar voz ao personagem, né? que é bem possível que já tenha sido dublado a essa altura aí por outro ator como eles estavam mencionando e aí, cara, eu vou trazer pra vocês justamente esses pontos aqui deixa eu trocar a minha tela pra essa matéria do Event Hub que é um site que vez ou outra eu trago aqui pra vocês com informações acerca de jogos de luta e tudo mais os caras fazem um trabalho muito legal eu vou pegar desse parágrafo específico aqui com relação a algumas coisas que já comentamos só pra poder dar um contexto e a gente vai chegar no ponto que eu quero chegar aqui das aparições recentes do Anthony Starr e a resposta que ele deu pra galera, ó neste ponto, Anthony Starr foi questionado várias vezes sobre a possibilidade de ele dar voz ao Homelander no Mortal Kombat 1 assim que o personagem for lançado como DLC e aí eles comentam aqui sobre o J.K. Simmons ter feito o Omni-Man o John Cena tá fazendo o Peacemaker e tudo mais infelizmente, para os fãs que queriam isso Starr indicou várias vezes que ele não é a voz de Homelander no Mortal Kombat 1 acontece que Starr foi questionado sobre isso mais uma vez isso foi recente em um evento ao vivo que resultou em uma resposta interessante sendo capturada como um GIF eles pegaram esse trechinho e jogaram no Twitter vou mostrar pra vocês logo mais e aí eles colocaram a pergunta que o cara fez pra ele você está dando voz ao Homelander? e aí eles descrevem um momento que logo mais eu mostro pra vocês que ele deu uma pausa ficou parado ali olhando pro cara antes de responder e quando ele finalmente falou alguma coisa ele veio com isso daqui, cara ó, você conhece o Call of Duty? eu participei desse jogo, então joga ele lá foi mais ou menos assim que ele respondeu pro cara eu tô com um videozinho separado justamente pra poder mostrar pra vocês se ligue a pausa você viu o Call of Duty? basicamente isso, entendeu? tipo, ó, você viu o Call of Duty? então, eu dublei o jogo lá vai lá jogar ele, entendeu? meio que saindo fora da pergunta ali mas não para por aí, cara continuando aqui com a notícia, ó apenas algumas horas atrás no caso essa notícia aqui foi postada no dia 5, tá pessoal? já tem um tempinho outro fã comentou na página do Instagram de Star dizendo como é bizarro ele não estar dando voz ao Homelander no Mortal Kombat 1 sim, muita gente ficou decepcionada com isso na verdade, vários fãs expressaram continuamente seu desapontamento com essa notícia e aí, o Anthony Starr em uma dessas respondeu eu estava aberto a isso respondeu Starr isso parece sugerir que ele estava disposto a assumir o papel novamente mas ele nunca foi abordado ou não conseguiu chegar a um acordo mútuo com a Warner Bros isso aqui é os caras do Event Hub que estão falando, tá pessoal? não quer dizer que isso aqui de fato aconteceu dele não ter sido abordado ou qualquer coisa do tipo, tá? e aí, o The Teenie completa aqui falando, ó sobre ele ter sido perguntado mais uma vez e aí ele pediu uma certa quantidade de dinheiro pra poder fazer a voz do Homelander no Mortal Kombat 1 e o pessoal da Warner acabou não aceitando e tudo mais ficou meio que adeus dará com tudo isso aqui que a gente tá vendo, cara ele de fato não deve reprisar o seu papel de Homelander aí no Mortal Kombat 1 vale lembrar que uma situação similar aconteceu aí no Mortal Kombat 11 vocês se lembram? o Arnold veio ali a gente tem a aparência do Arnold como Terminator mas a voz não é a do Schwarza, entendeu? eles usaram outro dublador então a mesma coisa vai acontecer aqui com o Homelander pelo jeito, entendeu? a gente não sabe exatamente o que aconteceu provavelmente aqui, pelo que a gente pôde entender, né? de acordo com o que o Anthony Starr falou ele tava disposto a isso ele deve ter solicitado uma certa quantidade de grana a Warner não curtiu tanto os termos assim e decidiu por partir aí pra um outro caminho pegando uma outra pessoa pra poder dublar de certa forma é triste, né galera? porque a interpretação do Anthony Starr como Homelander ali no The Boys e tudo mais seria muito foda ver ele mesmo fazendo esse papel ali no Mortal Kombat 1 mas são negócios, né minha gente? às vezes as coisas não acontecem como esperado ali as propostas não são aceitas, contratos e tudo mais só a gente pegar como exemplo o que aconteceu com o Bruce Cable ali do Ash onde nas oportunidades que ele teve ele comentou que as pessoas ali do topo e tal dificultaram a participação do personagem dele como um convidado no Mortal Kombat 1 depois ele disse mais pra frente que não iria participar de nenhum jogo só se fosse um jogo do próprio Ash, uma parada assim tem até vídeo disso aqui no canal vamos aguardar aí pra poder ver como é que vai ser essa dublagem do Homelander espero que pelo menos ali, cara o dublador aqui do Brasil seja o mesmo da série que também é muito bom eu assisti The Boys completamente dublado ali depois assisti alguns episódios também legendados poder ver as vozes originais dos personagens e tudo então assim, se vier o dublador que participa da série ali também como Capitão Patri e tal eu vou gostar pra caramba porque ele realmente faz um trabalho fenomenal e agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso aí pessoal o que vocês acham que aconteceu pra eles terem fechado com o J.K. Simmons terem fechado com o John Cena mas com o Anthony Starr acabou não dando certo deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões acerca disso aí pessoal eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí pessoal até mais e fuemos meus amigos Música 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 Música